Sabemos que agora, pelo menos através de rumores, que Assassin's Creed Codinome Red no dia moderno teremos talvez um salto enorme de quase 70, 80 anos para frente e que Assassin's Creed Codinome Red provavelmente vai ter um dia moderno completamente diferente do que a gente conhece hoje. Quem viu o vídeo anterior tá ligado e... caras, a gente não sabe como que vai ser esse dia moderno. Se vai ser um dia moderno jogável, não jogável, só cinemática, textos, áudios, a gente não sabe como é que vai ser isso aí, né? Mas uma coisa é possível que aconteça, a presença do Bassin ainda lá. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamerlyu Gaming, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado pelo seu carinho, por estar aqui comigo, que gostoso! Falar de Assassin's Creed é sempre bom, né? E teorizar é melhor ainda. Antes de qualquer coisa, isso que eu vou comentar aqui com vocês é só teoria, tá? É só teoria. Não significa que a Ubisoft deve ou não, vai ou não fazer isso aí. É teoria, tá? E aí seria legal também depois você comentar aqui o que você acha, qual a sua opinião e tal. Bom, caso você não esteja ciente do que eu estou falando aqui, recentemente nós fizemos um vídeo onde nesse vídeo nós abordamos uma matéria lá da Insider Game, né? Do Tom Henderson. A gente sabe que esse cara é lotado de fontes, né? Fontes confiáveis dentro da Ubisoft e que sim, vazam muitas coisas pra ele. E nesse vídeo, nessa publicação que ele fez no site, ele diz, ele confirma na verdade que de acordo com as pessoas familiarizadas no game, pessoas que estão trabalhando no game, o dia moderno de Assassin's Creed vai mudar. Nós já vimos um teaser que vazou, né? Que estaria existente no Mirage, mas removeram de lá. E esse teaser, ele tá nos arquivos com o nome Assassin's Creed Neo, que é um segundo codinome pra Assassin's Creed X. Ou seja, não é de Red, não é de Mirage, aquilo lá é de X. Galera, é dito lá, um resumo, tá? É dito lá que eles estão muito à frente do que a gente conhece hoje. O século XXI é tido como algo muito antigo, ou seja, eles estão bem, bem, bem à frente. Então, o dia moderno de Assassin's Creed X aparentemente vai ser mesmo muito distante do que a gente tem hoje em Mirage, hoje em Valhalla. Também é citado que ao término do dia moderno de Assassin's Creed codinome Red, provavelmente nós teremos um salto enorme, porque o jogo vai terminar por volta de 2090, 2099, tá? Bom, o porquê eles estão fazendo isso? A gente tem várias teorias sobre isso, que é a questão de talvez colocar uma nova história pra um público que esteja chegando agora em Assassin's Creed e completamente perdido dos acontecimentos anteriores, tal. Faz sentido, se eu apoio ou não é outro assunto, mas faz sentido eles querem fazer esse tipo de coisa, já que o dia moderno não é bem visto pra maioria dos jogadores que jogam por jogar, né? Que não gostam da lore, tal. Então, talvez eles estejam modelando após o Red uma maneira de deixar o dia moderno mais interessante pra ambos, ou até mesmo separar isso colocando no Infinity só capítulos do dia moderno, não sei. Eu não gosto de pensar nisso, mas pode acontecer, né? A gente já tem evidências aí de diretores comentando coisas parecidas, então pode acabar acontecendo, infelizmente. Bom, o que eu quero dizer nesse vídeo aqui, do vídeo de hoje, né? No vídeo anterior, galera, o vídeo bruto, ele tinha ali mais uns 5 minutinhos ali, onde eu comento só sobre o Basin, e no final eu acabei cortando isso, deixando pra uma outra oportunidade, ou enfim, cortei, né? E agora que eu vi que nos comentários outras pessoas também pensam como eu, quanto a esse assunto que eu vou falar aqui agora, eu falei, pô, mano, que droga, eu acabei cortando algo interessante, e eu acho que vale a pena então regravar, fazer um vídeo só disso, e é o que a gente tá fazendo aqui. Galera, o Basin, né? Eu até comentei em certo momento daquele vídeo, que Assassin's Creed Codenome Red poderia terminar todo o arco William Miles, todo o arco Basin, dar esse salto enorme, e a partir dali começar algo completamente novo, com uma nova necessidade pra entrar no ânimos, uma nova história, essa grande mudança, a gente não sabe o que é ainda, pode ser algo apocalíptico, é contente, não sei, tá ligado? E eu até comentei, falei, não pode ser que acabem mesmo com a história do Basin, e até pode ser que acabem mesmo, tá? Só que existe a possibilidade de terminarem só com o arco William Miles, Sean, Rebecca e todo mundo ali, pra começar algo completamente novo lá em Assassin's Creed X, mas o Basin, se eles quiserem, ainda pode aparecer, por quê? Simples, cara, o Basin, lá no finalzinho de Assassin's Creed Valhalla, quem já jogou, tá ligado? Meu, ele passa a ser, né, o portador oficial do bastão de Hermes Trismegisto, e quem conhece esse artefato precursor, sabe que a sua principal propriedade, em resumo, né, é da imortalidade ao portador, ao usuário, assim como Cassandra viveu praticamente 2 mil anos, o Basin agora é imortal também, ele pode muito bem viver 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, até quando o Microsoft quiser, repito, não sei se vão fazer, repito, não dá pra afirmar nada, mas também repito que é plausível, não é plausível? O cara é imortal, pode ser que termine sim em Red, todo o arco do William Miles, como eu falei, aconteça esse salto, mas o Basin ainda continuando a ser um personagem importante. Mano, a gente tem agora um ISO vivo, né, não é o primeiro pra quem leu as HQs e tal, mas nós temos agora, sim, um ISO vivo nos games e tal, e muita coisa pode acontecer, muita coisa pode acontecer. Ele está na busca, né, da libertação da Aleteia, seus filhos e tal, não sabemos se isso tudo vai acontecer em Red, mas pode até acabar acontecendo, sei lá. Ele sendo ainda o portador, ele pode muito bem ser levado pra Exe tranquilamente. Como vai ser essa história, o que a Ubisoft poderia fazer, eu não faço ideia. Eu só tô jogando na mesa que, assim como é possível todo o arco dele terminar em Red, por conta do bastão, também é possível que ele perdure, por quantos outros jogos a Ubisoft quiser, até ela decidir que não é mais um personagem relevante, tirar o cajado da mão dele por algum motivo, que pode ser em N motivos, e acabou, né. O que vocês acham? O Basin, galera, ele apareceu do nada, né, como um personagem ali no Assassin's Creed Valhalla, que muita gente... Mas, cara, olha a importância que esse cara tem agora. Nós já tivemos aí ele em Valhalla, tivemos ele em Mirage, com certeza nós teremos algo do Basin em Red, e se a Ubisoft quiser pode levar o personagem pro Exe, e quantos outros jogos, né, porque ele é imortal. Repito, não sei se vão fazer. Por que eu tô dando ênfase? Porque eu sei que vai ter gente que vai vir aqui comentar, ah, eu não sei se eles vão fazer isso, eu só tô jogando uma teoria. E é plausível, pode acontecer. Se o dia moderno, como eu falei lá no início, ele vai ser jogável ou não, se ele vai ser só textos, se ele vai ser só documentos pra gente ler, se ele vai ser só cinemática, ninguém sabe, né? A gente sabe que muita gente não gosta do dia moderno e o Ubisoft pode acabar... Como é que fala, cara? Abolindo o dia moderno. Eu não quero, mas quem sou eu na fila do pão, né? Eles podem acabar abolindo o dia moderno sim, e deixando tudo em texto, em sei lá, pra gente ler. Mas, lembrem-se desse vídeo aqui que nós fizemos, ó, onde um rumor muito forte, né, surgiu na internet aí, em que um estúdio estava inteirinho focado em um jogo Assassin's Creed, né, onde nós jogaríamos com um assassino, jogaríamos com um templário, lembra desse rumor aí? E no dia moderno, nós teríamos o Bassin à procura da libertação da Aletheia, da sua família, tal, jogável. É dito que esse estúdio inteiro, tipo, cancelou ou abordou por tempo indeterminado esse projeto pra trabalhar naquela desgraça que foi o Dawn of Ragnarok. Meu Deus, quem teve essa ideia merece um misericórdia, mas enfim. Ahn... E se isso for verdade mesmo, então existe a ideia de um dia moderno jogável com o Bassin. Se isso vai acontecer agora em Red ou não, eu não sei. Até porque o Red, ele também já estava sendo feito nesse período, e eu acho que eles não iriam mover a história de um pro outro. Não sei, não sei, tá? Só tô chutando. Mas pode ser que em Axie, né, continue de certa forma a história do Bassin de alguma maneira, e esse cara... E a ideia descartada desse jogo cancelado, descontinuado, sei lá o quê, ser movido pro Axie onde nós teremos o Bassin jogável. Eu tô só sendo aqui ultra mega positivo. Só isso. Não tô afirmando nada. Pode ser algo maravilhoso como esse projeto cancelado, esse dia moderno jogável com o Bassin, que eu acho que no momento é o personagem mais interessante da franquia, é vivo, né? Como também pode ser só textos e acabou, tá ligado? A gente não sabe. Mas, sim, a ideia desse vídeo é simplesmente comentar com vocês o que eu deixei faltando no vídeo anterior por besteira. E tava... Tudo que eu tô falando aqui pra vocês já estava gravado e estava lá. E eu acabei decidindo por cortar, por não achar relevante, não sei o quê, e depois lendo os comentários, falei, não, é relevante, vale a pena, então por isso que eu tô fazendo esse complemento do vídeo anterior. O que que você acha? É plausível que possa existir o Bassin em mais jogos? Já que ele está com o cajado, ou não, você acha que eles vão matar o personagem e toda a sua história, junto do William Miles, junto de tudo que a gente conhece agora no Red, e em X começar algo completamente novo e que ainda a gente não espera? Comenta aí, tá bom? Galera, é isso, então, obrigado pelo tempo, tamo junto, beijão no coração, é nóis, valeu! E aí 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 E aí